Olá, tudo bem? Eu estava aqui pensando que vídeo eu ia fazer para vocês hoje. Daí eu lembrei que teve muita gente que pediu Ah, faz mais vídeos dos teus cachorros, tu nunca mais postou nada e tal. E é verdade, faz um tempo que eu não posto sobre os cachorros. Então, como eu tenho já um apanhado de alguns vídeos deles e algumas fotos, eu resolvi então juntar isso e falar um pouco do Thor, que é o Boxer, e um pouco do Bud, que é o Yaza, e tem mais uma cachorrinha aqui, teve aqui uma amiga do Bud aí. Então, eu vou fazer uma apanhada desses vídeos aqui, vou juntar tudo e mostrar para vocês aí, espero que vocês gostem. Vamos lá então! E aí 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 E aí